Música Muito boa tarde, começando a semana e o radar ao vivo pelo sinal digital da TVE para todo o Rio Grande do Sul. No programa de hoje a gente fala sobre o encontro que vai reunir os pontos de cultura do estado, é o oitavo fórum dos pontos de cultura. E fazendo um som ao vivo, rapaziada, direto do estado de São Paulo, a banda Aeromoças e Tenistas Russas, que tem show na cidade amanhã, mas segue pelo estado em uma tour. Mas antes de falarmos mais sobre esse show, esses shows na realidade, a gente curte música com os caras, então bora de som com Aeromoças e Tenistas Russas. Bora de som. Música 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 O sexo se está machificando como uma cultura de nossa época, sempre dirigida por a acumulação e o mercado. Como temos, uma vida de derrota e de espelho farro. No fundo constitui uma conta regressiva contra a natureza, contra a humanidade como futuro. A humanidade como futuro. O oitavo fórum de pontos de cultura acontece de quarta a sexta dessa semana com o tema pontos de cultura mudando o RS. Para falar sobre a importância, mudando o Rio Grande do Sul na realidade, transformando o Rio Grande. Para falar sobre os pontos de cultura do Quilombo do Supapo e também da biblioteca do Fórum Social. Vamos começar tentando a galera entender um pouquinho melhor como funciona um ponto de cultura e como ele pode transformar o Rio Grande do Sul. E como ele tem transformado o Rio Grande do Sul, que ele faça exatamente dos pontos nos quais vocês dois trabalham. Começando por girando, por favor. Bom, boa tarde. Assim, não tem um formato único, né? Primeira coisa, mas tem uma característica em comum que são espaços que são descentralizados, que estão fora dos grandes centros urbanos ou no interior e estão ligados a ações de base comunitária, né? E aí pode ser até um coletivo que atua com uma linguagem ou ser um centro cultural comunitário como é o nosso. Nós estamos há seis anos no Cristal. Sim, o Quilombo do Supapo tem várias atividades e vários, como é que eu posso dizer, vários suportes diferentes, né? Tem rádio, tem produção de vídeo, tem vários elementos da produção cultural, né? É, a nossa característica é trabalhar com a comunicação comunitária, juventude, direitos humanos. Então, lá temos todos esses espaços que dão suporte a trabalhar com linguagem de comunicação, seja uma biblioteca, um telecentro, um estúdio, um núcleo de audiovisual, um teatro de bonecos, né? E também as coisas com relação à comunidade, o recorte territorial junto às áreas que são consideradas irregulares e também se envolver com as lutas comunitárias. Um exemplo desse, de transformação, tem coisas bem simples, por exemplo, seja lá a Associação da Vila Pedreira, que agora, quarta-feira, faz o desfile das oficinas de corte e costura até o desfile de moda no Salão Paracoial da Igreja Santa Tereza. Pô, precisa de um equipamento de som, projetor, microfone e uma integração comunitária. Bom, vai lá, o quilombo de Supapo, essa é uma das transformações de integração. E a outra, a própria luta pelos direitos da cidade ali, né? Pensar o Comitê Popular da Copa, o espaço ali contribuiu muito nessa transformação de juntar várias comunidades ao redor e poder dar esse suporte na área da comunicação. Bom, falando nessas possibilidades que o Ponto de Cultura pode desenvolver e as diferentes atividades que ele pode estar fazendo, a biblioteca do Fórum Social já tem uma outra característica, né, Ana? Bem, na verdade, a biblioteca se propunha, né, porque o projeto mesmo já encerrou o convênio com o Ministério da Cultura, mas a proposta era conseguir um espaço físico para reunir os temas debatidos no Fórum Social, promover encontros, oficinas, seminários e publicações em cima desses temas. E, né, a memória do Fórum, mas hoje a biblioteca já existe um espaço, que é o Memorial do Fórum Social Mundial ali no centro, né, no Memorial do Rio Grande do Sul. Então, o convênio do Ponto de Cultura mesmo, porque o convênio é durante três anos, já encerrou, hoje a gente vem desenvolvendo outros projetos por outros coletivos também, né? É, e essa ideia de pensar coletivo e de pensar numa micro região é bem mais interessante de se centralizar, que é a grande questão dos pontos de cultura. E como esse encontro dos pontos de cultura aqui no Rio Grande do Sul, essa teia que é formada a partir dos pontos dessa rede, dos pontos de cultura, pode continuar fomentando e produzindo cultura, hein? Como é que... e como esse fórum ajuda para isso tudo? Cara, a gente tem... tu tem a teia que é o encontro, assim, que é bem mais amplo. A gente vai estar fazendo um fórum e vai ter uma característica, que é esse com um objetivo especial, porque tem 82 novos convênios sendo feitos, né, pela Secretaria de Estado da Cultura. Então, são 82 novos projetos, como projetos, não como organizações. Então, ali vai ser o primeiro momento de encontro com a rede antiga. Então, o grande objetivo é se integrar a isso para constituir, ou continuar construindo uma rede. E, dentro disso, objetivando isso daí, né, cara? Manter uma sustentação desses circuitos culturais por linguagens, por temas, né, sejam étnicos, de gênero e tudo mais, que também, a característica dos pontos de cultura, e que isso é importante, ele trabalha com cidadania e diversidade cultural. Isso é uma questão recente, assim, de trabalhar com a arte, né, que ficava aquela arte ganjada. Não, é a arte mesmo, mas numa linguagem, pensando nisso, numa transformação enquanto cidadania e diversidade, né, tendo, então, e principalmente essa questão do que era invisível, né, que é a riqueza cultural brasileira, não importa da região, se é do Rio Grande do Sul ou tudo, mas que tem uma diversidade enorme e, às vezes, aquele estereótipo, ah, bota um selo dentro da cultura do Rio Grande do Sul, que ela é isso. E, na realidade, por trás daquilo ali, está invisibilizada a grande cultura do Rio Grande do Sul, né, e dos seus grupos. Então, essa é a grande história do fórum. Dá uma colhida nesses grupos novos para continuar construindo a rede e ter sustentação a partir de circuitos econômicos, culturais, de mostras e tudo mais, para além dos convênios. As organizações, esses grupos, não surgiram com os convênios. A ideia dos pontos de cultura é dar suporte, porque essas pessoas mostrem, têm os seus discursos, os discursos existem, elas têm voz. A ideia dos pontos de cultura é dar visibilidade, dar suporte, que as pessoas façam isso, né. Sim, e também, bom, ali dentro do ponto mesmo, né, a gente tem equipamentos multimídios também para, e tem formação para isso, né, para que os grupos consigam gerar seus próprios produtos e difundir as suas produções, né, seus processos. Vamos aproveitar e chamar rapidinho, rapidinho, nosso tempo estoura, viu, é rápido. E o tema é super interessante, então não deixa de passar de quinta a sábado lá na Casa de Cultura, Mário Quintana, os horários vão aparecer aí no vídeo, aí, porque agora já não sei que é o horário, ele apareceu ali, ó, não sei. Bom, mas enfim, não está escrito ali. Mas quando é o horário, Leandro, o que acontece? Eu começo na quinta-feira, a partir das oito horas, o credenciamento, é o dia todo, até o final do dia. Nós temos uma audiência pública, inclusive, no final do dia, na Casa de Cultura, Mário Quintana, na quinta. Sexta, o dia todo e sábado, também o dia inteiro, a partir da manhã, nove horas da manhã, até sempre o final da tarde. E à noite, apresentações artísticas. E à noite, apresentações artísticas aí, em alguma amostra. Massa, a gente vai voltar a falar sobre pontos de cultura durante a longa vida do radar que tem pela frente, e que também os pontos têm, com certeza, e aumentando, com certeza, também. A gente segue. Obrigado pela visão de vocês, obrigado pela iniciativa, parabéns pelo trabalho desenvolvido com os pontos de cultura. E a gente segue escutando aeromoças e tenistas russas. Por favor.